Mensagem de Nossa Senhora e Medjugorje para a vidente Maria Pavlovich do dia 25 de dezembro de 2020 Queridos filhos, trago a vocês Jesus Menino, que os traz a paz, ele que é o passado, o presente e o futuro do viver de vocês. Filhinhos, não permitam que apaguem a fé de vocês e a esperança em um futuro melhor, porque vocês foram escolhidos para serem as testemunhas da esperança em toda situação. Por isso estou aqui com Jesus, a fim de que eu os abençoe com sua paz. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, Rainha da Paz, para a vidente Maria Pavlovich Lunet, do dia 25 de dezembro de 2020 Deus te abençoe. Se inscreva no canal Emílio Servo de Maria Evangelizando com Maria Aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização Compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal Se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular Eu te espero em, até mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau